Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui mais uma vez com dicas para vocês em relação às eleições 2020. Você sabe quando vai começar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão? Não? Hoje nós vamos descobrir. Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês que curtissem esse vídeo, se inscrevessem no nosso canal e também me seguissem no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral ou arroba cursos Bruno Oliveira. Tá certo? E aí pessoal, vocês sabem quando começa a propaganda eleitoral no rádio e televisão? Não? Começa dia 9 de outubro. Isso mesmo. Nesta sexta-feira nós iniciaremos a propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão. Do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, nós teremos a propaganda para o primeiro turno. Não se esqueçam que o primeiro turno da nossa eleição 2020 é o dia 15 de novembro. Ok? Então dia 15 de novembro nós temos o primeiro turno nos municípios. Para aqueles municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores, é possível, possível que eu disse, que tenhamos segundo turno. Mas vai depender do resultado do primeiro turno, se nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos, aí nesse município tem segundo turno. Ok? Bom, o artigo 47, ele traz a previsão na lei das eleições sobre a realização da propaganda eleitoral no rádio e TV, dizendo que tantas emissoras de rádio e televisão, nos 35 dias que vão anteceder a antevéspera das eleições, e a antevéspera é dia 12 de novembro, nós vamos ter essa propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão. Entendido? E o tempo de propaganda? Para prefeito, que é um cargo majoritário, nós teremos propaganda de segunda a sábado. Quais são os horários? Das sete horas da manhã às sete horas e dez minutos e das doze horas, ou seja, meio-dia ao meio-dia e dez no rádio. Então, das sete às sete e dez, meio-dia, meio-dia e dez no rádio. E esses dez minutos, eles serão divididos pelos critérios de divisão que nós temos na própria lei das eleições, tá? Na TV, será da uma hora da tarde, das treze horas, às treze horas e dez minutos, e à noite, das vinte horas e trinta, ou seja, oito e meia da noite, até às oito e quarenta na TV. Além disso, nós vamos ter inserções diárias de segunda a domingo. Então, de segunda-feira a domingo, nós vamos ter inserções de propaganda de prefeito, vereador. Quando eu falo inserções, é porque é uma propaganda muito rápida, que vai variar de trinta a sessenta segundos, né? De trinta, perdão. Nós teremos inserções de trinta e sessenta segundos no rádio e TV, totalizando por dia setenta minutos diários, que vão ser divididos, né? Distribuídos ao longo da programação daquele dia. E a proporção vai ser de sessenta por cento desse tempo para propaganda de prefeito e quarenta por cento desse tempo para vereador. Então, são inserções de trinta e sessenta segundos. Então, nós temos tanto a propaganda para o cargo majoritário naqueles horários pré-definidos, quanto a das inserções que vão acontecer de segunda a domingo, ok? Então, no dia nove de outubro, nós começaremos a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br. Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!